graças e paz meus amados tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso canal desde já eu te peço curta, compartilha, envia para mais pessoas para que o youtube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chega ao meu coração, amém? não deixe também de se inscrever no canal, clica no sininho, ativa as notificações para que quando surgir um vídeo novo, você não passe despercebido, perca o vídeo um vídeo que pode mudar e transformar a sua vida e sua família, amém? principalmente clica, dá o seu like, curte, porque o youtube entrega para mais pessoas, ele entende que o vídeo é relevante então não deixe de curtir, curta e principalmente assista essa mensagem, porque ela hoje vai falar com você, amém? vamos para a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é o poder de um sonho e eu quero falar de alguém na bíblia, nas escrituras sagradas, nas histórias milenares de um homem chamado José, José que mudou a história de toda uma nação, de todo um povo e eu quero falar sobre ele, porque ele teve um sonho e esse sonho mudou a história dele, a história da família dele e de toda uma humanidade, amém? a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 37, no versículo 5, diz assim certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim escutem que eu vou contar o sonho que tive sonhei que estavam no campo amarrando feixes de trigo de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele então os irmãos perguntaram, versículo 8 quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava olha que interessante o poder de um sonho eu quero deixar bem claro para você aqui qual é a diferença de sonho e objetivo porque olha que interessante, muitas das vezes nós falamos assim eu tenho um sonho de casar eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de fazer uma viagem isso não é sonho, isso é objetivo é muito diferente de sonho porque olha que interessante, sonho, aprenda uma coisa agora sonho é aquilo que vai abençoar você e vai abençoar todos aqueles que estão ao seu redor e principalmente sonho é algo tão difícil que se torna quase impossível que só Deus pode realizar com você objetivo você realiza mas sonhos só Deus pode fazer com você que foi o caso de José olha que interessante, José era um dos filhos de Jacó Jacó foi filho de Isaac Isaac foi filho de Abraão os patriarcas Jacó teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel e ele teve doze filhos José foi um dos filhos mais amados de Jacó porque foi o filho dele com a Raquel a mulher que ele amava e José teve um sonho José sonhou que seria governador que iria governar na existência dele só que ele cometeu um erro muito grande que ele contou o sonho dele para os irmãos e os irmãos geraram o sonho dele gerou inveja nos irmãos quero te falar uma coisa tome cuidado com os seus sonhos com aquilo que você almeja conquistar não conte para todo mundo porque nem todo mundo vai celebrar com você os seus sonhos então se você tem um sonho igual eu te falei não é objetivo, é sonho por exemplo, eu vou falar de mim eu tenho um sonho de transformar vidas que vidas que passarem por mim que elas não saiam do mesmo jeito sejam transformadas então é um sonho que eu só consigo se eu vou através de Deus mas é um sonho que vai beneficiar outras pessoas é um sonho de palestras palestras em outras nações palestras por todo o país alcançar o maior número de vidas que casais, famílias sejam transformadas que as pessoas venham ter o conhecimento que muitas das vezes as pessoas estão sofrendo e sofrendo por falta de conhecimento eu quero ser essa boca de Deus mas para mim conquistar isso para mim alcançar isso é um sonho que vai agregar vai trazer valor para outras vidas para outras famílias mas esse sonho eu não consigo sozinho então esse sonho eu só consigo com Deus então é um sonho que é muito difícil mas pode ser possível com Deus porque para Deus nada é impossível então foi o caso de José José ele se tornaria governador mas sozinho ele não conseguiria então só Deus poderia levar ele a se tornar governador tornar o sonho dele realidade e a história de José foi vendido pelos irmãos José foi vendido como escravo ele foi parar no Egito foi para a Amacá de Pontifá depois foi preso foi preso mas muitas das vezes nós achamos que o nosso sonho não irá se realizar porque Deus não está conosco Deus esqueceu de nós mas José em nenhum momento murmurou porque o sonho olha que interessante pega essa chave também o poder do sonho ele neutraliza ele pode anestesiar a dor do processo de chegar até esse sonho porque quando você está focado num sonho num objetivo ali naquele sonho de conquistar aquilo você está focado naquilo de conquistar de realizar aquele sonho que aquele sonho que venha se cumprir na sua vida você vai passar por processos porque nós temos que passar por processos de transformação por dificuldades para podermos chegar a conclusão ao cumprimento dos sonhos dos sonhos de Deus para nossas vidas porque tem sonhos que é nosso mas tem sonhos que são de Deus então viva os sonhos de Deus aqui José sonhou os sonhos de Deus porque Deus tinha um plano para esse sonho dele salvar toda a humanidade então naquele período José o foco dele é o que? então eu quero aprender uma coisa quando no processo que nós passamos de nos tornarmos até ao cumprimento dos nossos sonhos dos sonhos de Deus para nossas vidas nós vamos passar por dificuldades sim mas a anestesia da dor dos processos das dificuldades é nós mantermos nossos olhos focados no sonho e principalmente confiando naquele que prometeu porque quem prometeu é fiel para cumprir se Deus te prometeu ele vai cumprir porque a Bíblia diz que ele não é homem muito menos filho de homem para que minto ou se arrependa então os sonhos de Deus irão se cumprir na sua vida na sua casa na sua parentela sim então simplesmente no processo põe os seus olhos nos sonhos e confie no Senhor amém? então foi o que José fez porque José em nenhum momento murmurou José foi calulhado José foi preso foi traído pelos irmãos mas em nenhum momento você vem reclamando por quê? porque o foco dele estava nos sonhos então aquilo anestesiou a dor dele e automaticamente faraó teve um sonho o copeiro lembrou de José José foi até o palácio revelou o sonho deu uma direção do que o faraó tinha que fazer e automaticamente ele foi levantado como o governador da maior nação do planeta só abaixo de faraó então eu quero te falar uma coisa os sonhos que Deus tinha para José se cumprir eu quero te falar uma coisa os sonhos que Deus tem para sua vida irão se cumprir sim mas entenda uma coisa o que é sonho meu só me beneficia o que é sonho de Deus vai beneficiar várias pessoas por quê? várias pessoas porque quando José se tornou governador José resolveu o problema porque foram sete anos de fartura e depois viram sete anos de fome então José resolveu o problema de toda uma nação algum problema do faraó então todas as nações do mundo inteiro foram beneficiadas por conta do sonho de José e toda a família dele toda a humanidade foi salva por conta de José porque José teve a estratégia de economizar no tempo de fartura encheu os celeiros de todo o Egito e pôde matar a fome de uma humanidade inteira então eu quero te falar uma coisa os teus sonhos irão beneficiar outras pessoas também que foi o exemplo que eu dei que o meu sonho não venha só me trazer benefício próprio porque o sonho que eu tenho que eu tenho vai trazer benefício para outras vidas também vidas que sejam transformadas por exemplo esse vídeo aqui mesmo o meu sonho o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas de inscritos no canal tem milhões de seguidores no YouTube pra que? pra que vidas venham ser transformadas através desse vídeo a internet tá aqui pra isso porque tem pessoas que eu talvez nunca vai conhecer pessoalmente tem nações que eu nunca vou pisar mas a minha mensagem pode chegar em lugares que eu talvez nunca esteja lá e posso tocar em coração de pessoas que eu nunca venha conhecer pessoalmente então esse é um sonho é um objetivo né então eu te peço né curta clica envia pra onde pessoas não é porque eu preciso do seu like não porque eu não tô aqui pra ser famosinho eu não sou blogueirinho não eu tô aqui pra transformar a tua vida através da mensagem de Deus então se inscreva no canal curta e compartilha eu quero também falar agora de um outro homem que teve um sonho né chama Martin Luther King Jr foi um pastor da Batista num tempo de onde os negros eram perseguidos onde os negros não podiam frequentar lugares que os brancos frequentavam né era aquela separação entre negros e brancos nos Estados Unidos né e ele teve um sonho né de ver negros e brancos juntos né e negros poderem ter o direito de votar de poderem frequentar em lugares que naquela época só os brancos né poderiam e ele num discurso dele um discurso que ele teve né que trouxe centenas de pessoas milhares de pessoas ele falou I have a dream eu tenho um sonho né e o sonho dele ele foi morto mas o sonho dele perpetuou e ainda hoje ele tem um feriado o feriado de Martin Luther King Jr na maior potência do mundo hoje chama Estados Unidos América né então o sonho dele beneficiou hoje negros podem votar negros podem frequentar vários lugares negros podem ser presidentes dos Estados Unidos igual Obama foi por conta de um sonho de um homem chamado Martin Luther King Jr quero te falar uma coisa qual é o teu sonho qual é o sonho que você tem de vida ou você quer passar por aqui como alguém que só passou ou você quer marcar uma geração quer transformar vidas e quer que os sonhos de Deus na sua vida se cumpra e beneficie outras pessoas também então há poder nos sonhos então comece a sonhar os sonhos de Deus se você ainda não tem um sonho pergunte pra Deus Senhor quais são os seus sonhos pra minha vida eu quero viver os seus sonhos eu quero abrir mão dos meus sonhos dos meus objetivos pra viver os sonhos de Deus porque os sonhos de Deus vão te trazer realização humana vão te trazer verdadeiro prazer existencial e principalmente os sonhos de Deus vão abençoar outras vidas através da sua em nome de seu Jesus amém hoje se você perguntar pra mim esse hoje qual é o seu sonho hoje hoje no dia de hoje segunda-feira no dia 28 de fevereiro de 2022 meu sonho é que a paz volte a reinar nas nações volte a reinar no mundo todo mundo sabe que a Ucrânia está em guerra com a Rússia né e eu tenho orado por paz meu sonho hoje é que venham se estabelecer nova paz e que civis inocentes deixem de morrer por conta de pessoas que estão pensando em benefícios próprios não é sonhos de ninguém é objetivos de vida próprios né que trazem o terror e o caos então hoje o meu sonho é que a paz venha e que a Ucrânia venha voltar um país em paz amém então eu tenho meu sonho hoje tenho sonhos de vida tenho sonhos de Deus pra minha vida e tenho meus objetivos também um dos meus objetivos é visitar Israel né a terra santa eu creio que Deus antes de me recolher né antes de abertarmos a glória eu creio que eu estarei indo a Israel pra conhecer né passar pros lugares onde Jesus passou conhecer a cultura e as histórias bíblicas né que que aconteceram as histórias que aconteceram naquela nação né hoje é um sonho um objetivo que eu tenho né eu tinha um objetivo de casar de ser pai esse é o objetivo e sonhos é igual eu te falei é aquilo que abençoa outras vidas é muito maior do que nós amém e que os sonhos de Deus venham se cumprir sobre a sua casa venham se cumprir sobre a sua família em nome de Jesus amém sonhe os sonhos de Deus como é que eu sei que eu estou vivendo os sonhos de Deus quando o meu sonho beneficia não só a mim mas outras pessoas e quando é um sonho algo que eu sozinho não consigo é quase impossível pra mim sozinho mas com Deus eu sei que eu vou conseguir então isso é um sonho amém que Deus te abençoe envia curta compartilha envia seus grupos de whatsapp e que Deus te abençoe até o próximo vídeo sonho sonho de Deus porque há poder nos sonhos do mesmo jeito que José sonhou e Deus realizou do mesmo jeito Deus na sua vida amém que Deus te abençoe até o próximo vídeo